Dados do painel COVID do Conselho Nacional de Secretários de Saúde mostram que em 2024 já foram registrados mais de 1.600 casos de COVID no Maranhão, com 11 mortes. Ainda assim, números bem abaixo dos registrados em 2021, por exemplo, com mais de 169.700 casos confirmados e mais de 5.800 mortes. Apesar disso, o levantamento do CONAS também aponta a tendência crescente de casos este ano. Em todo o país, já são mais de 187 mil registros da doença, com mais de 1.100 mortes. Eventos como o carnaval e volta às aulas acabam tendo impacto nos números. O reforço na vacinação tem papel fundamental no controle dos índices. O vírus da COVID como influência é um vírus muito rápido. Quando ele chega no nosso corpo, ele se multiplica rapidamente. Então, mesmo que eu tenha um grau de memória de uma vacina que eu tomei há um ano atrás, dois anos atrás, não dá tempo de eu ativar essa memória para produzir os anticorpos. Eu já tenho que estar com os anticorpos prontos, como se fosse uma arma apontada já para ele. Na hora que ele passa na frente, a gente já atira. Ok, quando se toma vacina contra a COVID, os anticorpos caem por volta de 4 meses. No 60+, em 4 meses já está começando a cair. Então, a depender do grupo de risco daquela população, hoje existe a necessidade de se revacinar, por exemplo, os 60+. 60+, há 6 meses depois que tomou a bivalente, já toma de novo, porque o nível de anticorpo dele já está mais baixo. E para outras vacinas, por que isso não acontece para outras vacinas? Porque com outras vacinas, os vírus não são tão rápidos. Por exemplo, febre amarela. A vacina de febre amarela é uma dose na vida atualmente, porque é uma vacina de vírus vivo muito eficaz e uma dose é suficiente. Novas variantes do vírus causador da doença continuam sendo mapeadas. Manter o calendário de doses da vacina atualizado reduz ainda mais os riscos. A necessidade existe para crianças até 5 anos de idade, porque crianças até 2 anos estão internando, estão ficando graves. A necessidade também existe para pessoas com mais de 60 anos de idade. Elas vão tomar a vacina por enquanto. Se ela tomou a vacina bivalente há mais de 6 meses, ela já toma a próxima dose. Pessoas com imunodeficiência, câncer, que tomam imunossupressor, pessoas que transplantaram, são transplantadas de rins, gestantes, importante as gestantes se vacinarem, porque os bebês, bebezinhos de meses, estão internando com Covid e se a mãe gestante toma a vacina, o bebê já nasce com anticorpo, isso está mais do que comprovado. Então, são esse grupo da população que está necessitando se vacinar com a epidemiologia atual. Então, se a epidemiologia muda, os critérios de necessidade de grupos específicos podem mudar.